Bom, a gente tem um caso aqui agora bem surpreendente, mostrando aí o poder que as redes sociais têm. A gente faz muita crítica, tem muitas questões relevantes em torno de TikTok, Instagram, Twitter, só que esse caso aqui a gente deu um exemplo muito bacana. Semana passada, esse vídeo que tá na tela de um bar completamente vazio no domingo à noite, viralizou nas redes sociais. Esse post falando aí que esse bar tinha inaugurado recentemente e tava sem clientes. A gente consegue ver ali até no fundo da imagem o dono do bar aflito, andando de um lado pro outro, angustiado com a situação. Só que uma história aí, essa história deu um plote lindo. Esse post que a gente tá vendo que foi feito pela Jamile Paz, que mora em frente ao bar, foi divulgado com esse tom triste, mas acabou tendo mais de 23 milhões de visualizações. Comoveu muita gente e acho que nem ela, nem o dono do bar esperavam o que viria acontecer aí depois dessa mobilização toda. Vamos ver aqui agora como o bar ficou, gente. Isso agora na quinta-feira, depois dessa repercussão toda no TikTok. Mais de duas mil pessoas apareceram no bar depois de toda a repercussão. E quem topou vim conversar com a gente aqui agora pra entender essa história toda é o Vitor Mandala, que tava ali circulando de um lado pro outro no bar no primeiro vídeo, né, Vitor? E depois a situação virou como um todo. O que que tava passando na sua cabeça ali naquele primeiro vídeo, Vitor? Como é que você tem visto aí essa repercussão? Boa tarde. Boa tarde, então, gente. Primeiramente, boa tarde. Muito obrigado pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Então, aquele momento é um momento que passa na vida de todo empresário, né, de todo mundo que tem um sonho de estar ali depositando toda a sua confiança, toda a sua vontade e esforço naquele sonho, né, de realizar aquilo. E a gente, apesar de todo o planejamento, ele leva um tempo até as coisas poderem se estabilizar, poder te dar um retorno pra isso. E isso, essa ansiedade, essa questão toda sensibilizou a nossa vizinha, né, que é a Jamile, que nós conhecemos depois, agora tivemos o prazer de conhecer e manter essa amizade. Ela sensibilizou com isso e fez um vídeo, né, mostrando aquilo ali, dizendo que tava sentindo muito pela situação. E, graças a Deus, a gente teve uma repercussão imediata, né, com duas horas da postagem dela, já estávamos batendo aí quase 4 milhões de visualizações. As redes sociais subiram, dispararam, milhares de mensagens chegando de todo o Brasil. E isso depois se espalhou pra outros países. E duas noites, né, após isso, tivemos algumas caravanas, alguns grupos que se organizaram e conseguimos reunir aí cerca de 1.500 a 2.000 pessoas, tomando conta não só do bar, mas da área externa, né. A gente teve que botar todo mundo ali pra área externa pra conseguir atender todo mundo. Ficou difícil é de atender todo mundo depois disso, né, Vitor? Queria até saber qual foi a sua reação, assim, no momento que o vídeo chegou até você, esse primeiro vídeo da Jamile. Quando você entendeu ali a repercussão que aquilo tava começando a tomar, como é que foi? Então, quando a gente recebeu o vídeo, primeiramente, né, muitas ligações chegando, muitas mensagens chegando, E aí eu pensei que o celular tivesse sido hackeado, travado, alguma coisa do tipo, porque era algo realmente descomunal, não existia uma explicação lógica pra aquilo. E aí eu fui tentando começar a entender. Logo em seguida, a minha noiva começou a receber também centenas de mensagens e conseguiu atender. Nessa ligação disseram, ó, o bar de vocês viralizou. E eu pensei, na hora eu fiquei preocupado, falei, pô, alguma coisa aconteceu. E depois que a gente começou a entender que era uma coisa boa que tinha acontecido. Mas no momento a gente se preocupou com algum sinistro, com algum outro problema que pudesse ter acontecido. Isso nunca passou pela cabeça que fosse acontecer algo tão maravilhoso. Imagino o alívio que foi, né? A gente tá até com um probleminha na sua conexão, mas ela tá estabilizando aqui durante a conversa. Tava vendo, inclusive, que a Jamile trabalha com marketing. Você falou que já tinha feito outras campanhas até pra movimentar mais. Vocês estavam, quando aquele primeiro vídeo circulou, vocês estavam já funcionando há mais ou menos um mês, né, Vitor? E aí, então, o poder das redes sociais mobilizando essa galera a partir do vídeo inicial da Jamile, né? Conta um pouquinho mais de como é que foi essa sua relação com ela. Eu vi até que o Luciano Huck compartilhou o vídeo, né? Tava falando sobre o caso. Como é que foi esse encontro com a Jamile depois, essa conversa aí sobre toda a repercussão? Então, eu ainda não tive um encontro pessoal com a Jamile. A gente se conheceu através também das redes sociais, através de videoconferências. Porque um dia, após aquela situação, foi o dia que eu precisei viajar. Então, eu tô aqui no interior do Ceará, na cidade de Mundaú. Fazia parte, inclusive, dessa preocupação toda. A gente ter acabado de abrir um negócio e eu precisava viajar por conta disso. Não tá dando cliente. O que a gente vai fazer, né? Em meio ao casamento, ter que se desdobrar pra cuidar de tudo isso. E aí, quando aconteceu isso, a primeira reação foi procurar. Bem, quem foi que gravou? Então, vamos tentar entrar em contato com essa Jamile. Achamos ela na rede social. Conseguimos o contato dela. Ela só foi saber no outro dia. Ou seja, quase oito, nove horas depois da viralização. E quando ela acordou, ela também não tava entendendo o que tinha acontecido. E eu, como tive tempo de processar isso durante a noite, falei pra ela. Olha, já recebemos ligações aqui de famosas. Gustavo Lima. Tem ligações do Belo, tem Thier, tem o Ferrugem. Então, assim, realmente foi uma comoção muito grande de pessoas querendo ajudar. E a equipe do Luciano, né? Entrou em contato também conosco. Assim como outras pessoas, outros veículos, né? E a gente foi atendendo da melhor forma possível. E foram muito simpáticos com a gente. E deram apoio pra alavancar ainda mais essa mobilização que ela criou. Ah, justamente isso que eu queria perguntar pra fechar. Muito legal vendo essa repercussão chegando em tudo quanto é nome. Que bom que essa surpresa, tanto pra você quanto pra Jamile, foi uma surpresa positiva, viu, Victor? Muito obrigada por participar com a gente aqui no Flash All. O arroba de vocês aí, já também aí debaixo do nome, pra quem quiser acompanhar essa saga melhor. E é surpreendente, gente, a quantidade de visualização, de curtida do pessoal comentando e falando aí, então, sobre esse movimento depois do vídeo da Jamile. Obrigadão por participar com a gente, viu, Victor? Até uma próxima.